Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de full face of e hoje vamos fazer um full face só de uma marca. Hoje vamos falar de Uda Beauty e vou fazer este rosto praticamente todo, só não usei máscara de pestanas, produtos de sobrancelhas e blush da Uda Beauty e tudo o resto são produtos Uda Beauty, base, concealer, pó, paleta de olhos, eyeliner, concealer, bronzer. Hoje vamos fazer um full face of Uda Beauty e vou-vos dizer produtos que eu gosto, que não gosto e como é que fiz este look completo que não correu assim tão bem, parece que correu bem, não correu assim tão bem, esteve aqui uns precalços pelo meio, mas tem que ver o vídeo obviamente para saber. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora bem, então vamos começar pelos olhos. Temos aqui o meu cabelo que está completamente enlouquecido hoje, mas vamos assumir. Vamos começar pelos olhos porque eu acho que vou fazer tons um bocadinho mais escuros hoje. Se não viram o meu vídeo a testar esta paleta pela primeira vez, eu vou deixar o vídeo aqui em cima para vocês verem, em que eu fiz um look mais, portanto, mais neutro. Usei estes tons aqui. Mas bem, este é um vídeo obviamente de full face of Uda Beauty, mas como é óbvio, eu vou utilizar outra vez esta paleta à Empowered, que é a nova, que eu estou obcecada, portanto que a Anny postou uma dela, que é esta aqui, e eu entretanto agora na Black Friday comprei uma para mim, porque é tipo divina. E não é, mas eu no vídeo que fiz a testar utilizei estes tons aqui e estes neutros aqui, portanto agora vou um bocadinho para os mais escuros. E vou testar um dos eyeliners, uma das sombras em creme que supostamente é para fazer eyeliner. O que é que eu vou fazer? Não sei, mas acho que vou começar com este. Aqui eu já pus primer nas paletas. Vou começar com este Rebel, mais frio, e vou pô-lo na arcada. Eu acho que vou só passar com um bocadinho deste Power, que é assim, eu já o utilizei outra vez, mas é só porque é assim um bocadinho mais esclaro e mais quente, só para fazer uma transição para cima, porque eu não quero que isto fique assim tão frio quanto isso. Só aqui mais para cima, só para aquecer um bocado esta situação. Agora, no canto externo, o que é que eu vou fazer? Estes dois são creme, portanto não vai lá. O que eu acho que vou fazer é, porque eu quero bem usar este Visionary, o Manifested também é bem giro, mas é em creme, portanto não é o que me apetece agora. Acho que vou utilizar o Confident mais uma vez no canto externo, que é este aqui, e depois vou passar, só vou deixar limpinho aqui o canto interno, vou passar este Visionary e vou ligá-lo com o Confident no canto externo. Só passar com a sombra da arcada outra vez aqui nas junções entre sombras, só para elas se misturarem bem umas com as outras, sabe? Principalmente quando usamos de cores mais escuras, depois convém passar por cima com a sombrinha da arcada, que for um bocadinho mais clara, para elas se misturarem bem. Vou pegar neste tal Visionary, este aqui, e vou pôr no olho. Fica assim tipo um Rose Gold Burgundy, e vai mesmo com o dedo, e bora nessa. Depois vou pôr uma top coat de glitter dourado. Agora, acho que vou pegar aqui no Limitedless, que é o dourado, que não é tão amarelo, e vou pôr por cima deste, acho que vai ficar giro, porque isto eu estou a pôr como uma top coat por cima. Porque imaginem, este tom já é assim meio do ochrome, ele já tem assim o burgundy e o rosa. Ficou este por cima, e fica ainda com um toque metalizado. Sabem que acho que falta aqui um tom iluminador mais claro, porque até o Bold Moves, que é tipo o mais claro que este aqui, não é claro o suficiente. Portanto, acho que vou transitar para a paleta de iluminadores, que já vamos utilizar no rosto. Mas, como tem 4 iluminadores, eu só vou utilizar um no rosto. Vamos pôr se calhar o mais branco de todos, que é este aqui. Esta é a 3D Highlighter Palette, e tem então 4 tons. E é, vou utilizar o Santorini, que é este aqui esbranquiçado, e vou pôr no meu canto interno com o dedito, porque isto claramente é muito branco para utilizar no meu rosto. Eu não creio que isto seja o meu estilo de iluminador para o rosto. Eu entendo para os olhos, acho perfeito, até porque ele tem aquele subtom meio amarelado, sabem? Para este look é absolutamente perfeito. Acho que é mesmo o que isto está a pedir. E depois vou fazer um eyeliner com uma destas sombras em creme, que é suposto fazer-se o meu eyeliner com ele. Portanto, é isso que eu vou testar. Vou fazer o eyeliner com o tom preto. Vamos mesmo experimentar o preto Yolo, que é este Purpose. Portanto, acho que não tinha que fazer com o outro. Vou fazer com o outro, só para ser diferente, porque tipo eyeliner preto, sabem? Vou usar este, só para ser diferente. O Worthy, que é tipo um burgundy escuro, que eu espero que apareça com estes tons escuros que eu já aqui tenho. Vou pegar o melhor pincel de eyeliner que existe no mundo, literalmente, que é o Zoeva 317 Wing Liner. Principalmente para eyeliners cremosos, em gel, etc. Isto é a melhor cena de sempre. Parece-me muito bem. Agora vocês vão dizer, Rita, isso parece preto. Estou-lhe a explicar. A primeira vez que eu toquei com o pincel no eyeliner, toquei no preto sem querer. E só depois eu fui para o burgundy. Estou um bocado cansada, guys. Eu ando a precisar de férias das férias. É que eu venho de férias mais cansada do que fui. Mas pronto, agora aqui desse leite já só estou com o burgundy. E ele é tão escuro. Claro que eu ainda poderei ter algum preto depositado no pincel. Mas ele é tão escuro que fica, tipo, quase preto, portanto. Não sei se é a diferença entre o este Worthy e o preto, o Purpose, se será assim tão grande. Tipo a olho. Ou seja, provavelmente, assim, para quem vir de repente, este também parece preto. A mim está a aparecer, por exemplo. O look não está nada especial. Gostei mais do primeiro look que fiz. Acho também a combinação com a exploração de cores que vos escolhi para este look está assim um bocado esquisita, sinceramente. Está assim, como não tem, não está com muita dimensão. É isto que eu quero dizer. Ou seja, está assim meio, parece que está assim meio morta em termos de intensidade, sabem? Que é estúpido, porque esta paleta é, tipo, tudo menos morta em termos de cores. Mas bem, a culpa foi a minha. Eu estou cansada, também não estou meia inspirada, devo confessar. Olhem, o eyeliner já está a começar a transferir. O eyeliner. Estou a começar a vir aqui um bocadinho e passar para cima. Porque eu tenho aqueles hooded eyes, aqueles olhos meio encuvados. Ou seja, a minha pálpebra entra para dentro. Se as coisas não tiverem uma boa duração, transferem logo para cima, porque toca. Portanto, eu agora vou para a máscara de pestanas. Depois já fazemos o resto do look de rosto, for a face da Beauty. A máscara de pestanas eu não tenho da Beauty, por isso é que eu disse. Eu ia fazer longe daqui. E já volto para fazermos o resto do rosto. Agora, passamos para o rosto. E, como base, a Ana emprestou-me. Estes produtos, como já vos disse, são todos da Ana. Portanto, a Ana emprestou as duas bases que ela tem da Uda Beauty. Uma delas, eu já experimentei antes. Aliás, agora voltei a experimentar pela segunda vez. Que é a Fall Filter Luminous Matte Full Coverage Liquid Foundation. Esta é a base muito famosa, a Fall Filter da Uda Beauty, que toda a gente adora. Supostamente há aquele acabamento, tipo, pele perfeita, zero filtros, pele de Instagram. Mas com um matte luminoso. Na altura em que isto saiu, eu experimentei de uma amiga minha e não gostei. Não gostei nada da duração. E senti que a base, conforme eu ia ficando oleosa ao longo do dia, em vez de ficar oleosa, a base, o óleo ia, tipo, a base ia separando. E uma óleo ia sendo pelo meio, quase que a base partia. Não gostei. Por isso é que eu não a comprei na altura. E agora a Ana voltou-me a emprestar. E emprestou-me as duas. Eu pensei, ai, espera aí. Porque eu já sei, obviamente, que ia experimentar esta no vídeo, que é em stick. Eu não tenho nenhuma base sequer em stick. Portanto, estou mortinha para experimentar esta. Mas voltei a experimentar agora esta semana, tipo, para a minha vida diária. Pensei, deixa-me lá experimentar. Já que a Ana, tipo, me emprestou, deixa-me lá experimentar esta de novo, para ver se... Agora que a minha pele já não é assim tão oleosa, já é tipo um misto, se dura melhor. Porque o meu problema foi que a oleosidade ao longo do dia fazia com que a base fosse partindo. No entanto, eu voltei a testar na mesma. Não é mesmo uma base que eu gosto. Eu sei que é tipo, isto é bom e controverso. Há montes de gente que adora esta base. Eu continuo a não gostar. Ou seja, experimentei quando se eu e experimentei agora. Não gosto. Portanto, hoje vamos utilizar esta, que eu nunca experimentei. Vai ser pela primeira vez hoje. Provavelmente está assim um bocadinho mais clara, porque a Ana é um bocadinho mais clara do que eu. Mas bora nessa. Esta é a base de cobertura construível em stick. E é o tom creme brulee. E é assim. E eu vou... Eu vou pôr um bocadinho no rabo da Beauty Blender. Neste caso, esta é uma esponja da Arja. A minha está assim um bocado danificada. Tenho que comprar outra nova. E vou... Como ela diz que é construível, vou devagarinho. Porque eu não quero, tipo, a cobertura mais agressiva total de todas. Esta aqui diz que é construível. Portanto, é isso que queremos fazer. Eu quero uma cobertura média. Tipo, média... Média baixo. Portanto, bora nessa. Vou pondo aqui no rabinho da Beauty Blender. Ou da esponjinha da Arja. E vou pondo. Eu gosto muito do efeito. Porque ela não fica com um acabamento mate. Fica assim um acabamento acetinado. E não sinto que... Normalmente as bases em stick... Não é que eu tenha alguma. Mas eu já estima de ter várias bases em stick. E às vezes as bases em stick, se tiverem principalmente muita cobertura, ficam assim com um aspecto um bocado espesso. Porque efetivamente são bases que são um creme mais espesso. E esta está com um aspecto assim fininho e natural. Quem tem esta base? Deixem em baixo nos comentários. Ana, tu também. O que é que acham dela? Antes de passar para o corretor. Tenho aqui um produto que eu estava mordinha para experimentar. Já o experimentei agora durante esta semana. Quis testar um bocadinho os produtos antes de vir aqui. Principalmente os de rosto. Este é o famosíssimo Tentor Cream Bronzer. Que é o bronzer em creme da Beauty. Que tem um packaging que eu acho muito bonito. Que é assim bem fininho. Bem sleek. Isto para arrumar é maravilhoso. E tem então o bronzer em creme super famoso. Que ela lançou já há uns anos. E é assim. Eu adoro bronzers em creme. E adoro aplicá-los com a esponja. Portanto vou nesta. Vou aplicar um bocadinho no raminho da esponja. Só toquei uma vez. E é no tom fair. Que é o mais claro. E vou. E vou. Bora nessa. Eu por acaso. Agora quando experimentei durante esta semana. Usei-o com um pincel. E ele funcionou super bem. Com um pincel tipo Kabuki Brush. E adorei o efeito. Fiquei tipo apaixonadíssima por este browser. E agora eu estou a experimentar com esponja. Para vocês verem. É um produto que vai sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Parar a minha wish list. Este é um daqueles produtos que eu. Eventualmente vou querer comprar. Porque é mesmo bonito. Pá. Gosto de boé. Acho lindíssimo. Lindíssimo. A Anny prestou-me dois concelers para experimentar. Eu não experimentei nenhum concelero da Beauty ainda. Este mais antigo. Que é o High Coverage Over Achiever Concealer. Este é dos primeiros que também que saíram. Que é daqueles que têm cobertura total. Tipo mega mega. Deve ser giro. Mas eu quero experimentar este que é o mais recente. Que a internet ficou doida com isto. Toda a gente falava disto. Que é o Faux Filter Concealer. Que supostamente tem um acabamento luminoso. Matte. E deixa o acabamento aperfeiçoado. E é mesmo este que eu quero experimentar. Tem-se este packaging muito bonito. E traz aqueles aplicadores grandalhões. Isto supostamente tem bastante cobertura. Portanto eu só vou pôr um bocadinho. Porque eu não tenho muito para corrigir. Eu só quero ver mesmo a textura. E como é que ele fica. Porque a internet. Anny espero que não te importe. Vou só fazer assim uma ponta. Em cada lado. Gostei. Espelhou super bem. Também puse uma quantidade muito pouca. Mas so far so good. Ok. Só para vos dizer que. Isto é um vídeo fair. Portanto como conseguem ver. Os eyeliners da paleta não estão minimamente aprovados para mim. Se vocês tiverem obviamente um olho. Uma pálpebra mais seca. Ou que não se toque. Isto não vos vai acontecer. A mim acontece-me sempre. Ou o eyeliner é bom. Ou o eyeliner é bom. Porque a minha pálpebra. E eu tenho primer de pálpebras. Vocês estão a ver quando eu vos digo que tenho a pálpebra na mão de Elza. Olhem aqui o eyeliner todo em cima transferido. Deu abrir e fechar os olhos. Estão a ver aqui? Portanto. Os eyeliners em creme para mim não estão na paleta. No way. Pó. Temos o Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Que é um pó solto para fixar no Tom Pound Cake. E é assim. Grandalhão. E é. Tem uma coisa que eu nunca tinha visto. Que é. É completamente aberto. Eu não sei se a Ana tirou o stopper ou não. Mas ele é assim tipo aberto. Eu suspeito que ela poderá ter tirado o stopper. Ou então não. Então ele vinha mesmo assim. Vou fixar com um bocadinho de pó aqui em baixo a zona dos olhos. E vou fixar o resto do rosto todo. Estes olhos. Este eyeliner. Estes olhos estavam tão giros. E este eyeliner tive que transferir e estragar-me tudo. Curiosamente este pó tem um cheirinho. Não é muito intenso. Mas sente. Mas eu gosto bem dos cheiros. Normalmente eu detesto os cheiros dos pós. Normalmente são super intensos. Sabem? Meio florais. Mas eu gosto do cheiro deste pó. E o aspecto é muito bonito. Vou pôr um bocadinho de iluminadora. Neste caso vou utilizar a paleta. Obviamente já utilizámos o tom Santorini. Que é este desbranquiçado nos olhos. Portanto eu acho que vou utilizar os belos dos Açores. Que é o dourado. Nas minhas maçãs do rosto. E por fim vou pôr um bocadinho de um blush. Que não é o da Beauty. Porque eu não tenho nenhum blush aqui do da Beauty. Mas primeiro eu gosto de pôr sempre iluminador. Portanto bora. Vamos ao Açores. Eu acho que o Capri é o único que é em creme. Este primeiro. Vão a ver? Os outros são todos em pó. Gosto muito do Açores. No entanto eu não adoro estes tons. Eu gosto de tons mais naturais. Eu acho que isto é capaz de ser muito amarelo. E o Ibiza é muito rosa. O Santorini é muito branco. E o outro em creme. É o tom que eu mais gosto. Mas é em creme. E parece-me ser uma textura um bocado espessa. Portanto. A paleta de iluminadores não me deixa bem entusiasmada. Eu olho para ela e não fico tipo. Uau que linda. Tipo. E é bonita de se ver. Mas os tons. É os tons. Sabem? Os subtons. E os tons que escolheram. Não são muito apeliativos para mim. Não acho que sejam tons de iluminador propriamente naturais. Portanto. Não me apelam assim imenso. E o próprio do iluminador. É aquele iluminador mais metálico. Não é tão gloss e não é tão natural. É mais tipo um metálico. Eu estou a aplicar pouco. Porque ele de repente vai ficar tipo. Bem intenso. E eu não gosto assim tantíssimo. E depois deixar aquele aspecto assim meio esbranquiçado. Mas assim de repente se eu aplicar um bocadinho fica giro. Mas não é. De todo dos melhores iluminadores que eu já experimentei. Acho que é um daqueles produtos que tipo. Passo. Sinceramente. De outra marca. Vou fazer as esperanças no instante. E vou tentar ficar estes olhos. Que estão a ficar uma borrada. Eyelineres em creme. Não são para pessoas com pálpebras oleosas. Ou pálpebras descaídas como eu. Porque vão passar para cima. Nos primeiros 10 minutos. Que é literalmente o tempo que se passou. Desde que eu estou a gravar este vídeo. Desde que eu fiz os olhos até ao rosto. Passaram sequer 10 minutos para aí. Na verdade eu tenho aqui eyeliners. Que a Ana me emprestou. O Liquid Eyeliner Quick and Easy. E tenho este aqui. Que é o Life Liner Very Venta. Pode experimentar o eyeliner líquido. Ou por cima disto. Pode ser que isto fixe a porcaria que está por baixo. Sinceramente. E depois tento tirar o que está em cima. E depois acabamos os olhos em baixo. Agora já tenho máscara de pestanas. Vai ser muito mais complicado fazer um eyeliner por cima. Mas bem. Vou tentar. Ele nem agarra muito bem. Sinceramente as texturas deles não têm nada a ver uma com a outra. Vou tentar com o líquido. Há aqui um que é líquido, líquido, líquido. Daqueles assim de pincel. Portanto vou tentar com este. Este aqui é daqueles que é capaz de tocar o outro que está por baixo. O podre. Sabem? Pois bem. Acho que consegui aqui mais ou menos passar por cima. Rezar para que isto seque por completo. Porque é a minha última opção. Acho que para a parte de baixo vou fazer... Portanto vou pôr primeiro o Rebel. Dar cabo aqui na zona toda de baixo. Vou pôr depois o canto externo. Esta sombra confident até meio do olho. E depois aqui vou pôr só o Santorini e um bocadinho do Visionary. Bem, consegui tirar mais ou menos. Não ficou perfeito, mas é o que é possível. O eyeliner líquido. Este aqui fica mate e sim, é muito bom. Teria ficado mais certinho se eu tivesse feito sem a máscara de pestañas e sem o outro parvo por baixo. Mas este Lifeliner Extreme Black é muito fixe. De um lado tem um eyeliner assim líquido e do outro lado tem um lápis retrátil. O lápis retrátil não experimentai, mas o eyeliner líquido é muito fixe e foi que safou aqui este look. Fiz o mesmo aqui em baixo e pus um bocadinho de máscara de pestañas e fiz as esbrancelhas. Está a andar. Vamos então passar para os lábios. A Ana também me investou o kit de lábios que saiu com a paleta Empowered. Saiu o kit de lábios que traz três produtos lábios e saiu a paleta. Então, venha aqui e vou experimentar os três convosco. Então, o kitzinho de lábios é boa e querido e traz então o lápis de lábios, o batom e o gloss. O gloss é o que eu quero mais experimentar, que é o Silk Balm, que é aqueles glosses que supostamente são tipo um bálsamo de lábios ao mesmo tempo. E este é tipo com um brilho dourado muito bonito. Vou fazer mesmo a combinação que traz, que supostamente é a combinação para fazer com esta paleta. Portanto, é assim. Supostamente, no matter what, tudo o que eu faço em cima, este kit, este conjunto de cores de lábios ficaria bem. Bem, estes lápis de lábios da UDA Beauty, os lip contours, são maravilhosos. Eu só os comentei na casa da Ana e amei-os. Este é o Pink Brown 2.0. Vou primeiro adicionar os meus lábios com este. Eles deslizam super, super bem e têm um acabamento mate. Lindíssimos. O batom é este aqui, dourado. Lindo, lindo, lindo. E este é o Matte Lipstick Power Bullet no tom Interview. É assim um nude meio acinzentado que eu vou pôr também, porque supostamente é o kit destes lábios. E por fim, o gloss não vou passar por cima porque não quero sujar o aplicador da Ana. Mas vou pôr aqui um bocadinho na minha mão e vou pôr com um pincel. Ele é assim mesmo completamente dourado. E eu vou pôr por cima porque isto vai dar aquele toque maravilhoso que liga muito bem com as cores da paleta. Detesto o cheiro disto. E eu detesto. Adoro a cor, mas detesto acho que o dourado deste gloss. Depois faz com que liga bem com tudo em cima. E é lindo. E a textura é fixe, mas eu não gosto nada deste cheiro. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Como perceberam, eu adoro a maior parte dos produtos. Não gosto, como já vos tinha dito, desta base. Já não tinha gostado dela antes. Gostei muito do aspecto desta. Não sei em termos de fixação como é que ela se fixará ou quanto tempo é que durará. Mas em termos assim de aspecto, tipo, está natural e está fininha e está. É super construível. Gostei muito desta base. Este corretor é sem dúvida um dos meus produtos favoritos aqui do vídeo. Este é o meu produto favorito do vídeo todo. Não. O meu produto favorito do vídeo todo é a Paleta Empowered. Mas o meu segundo produto favorito deste vídeo é o Tentor Cream and Contour Bronzer. Este bronzer é maravilhoso. Adorei o kit de lábios. Tenho mesmo pena que o sabor seja... Eu não gosto nem do sabor nem do cheiro. Acho um cheiro muito estranho, mas acho que fica lindo. Acho que mudou por completo. Tipo, tudo o que estava em baixo. Vocês podem utilizar, obviamente, seu gloss e ficar assim um tom mais frio. Mas depois quando metem o gloss por cima, fica mais quente e mais... Como tem aquele subtom dourado, liga depois super bem com os tons dos olhos. Sejam lá quais tons vocês usarem. Que eu acho que está muito bem pensado. Espero que tenham gostado. Obviamente quero saber em baixo nos comentários quais são os vossos produtos favoritos Huda Beauty. Isto foi quase um full face of. Nenhum destes produtos é meu. Eu, na verdade, só tenho paletas do Huda Beauty. E nenhuma delas era a que eu queria utilizar neste vídeo. Portanto, isto foi tudo graças à Ana. Obrigada, Ana, por me ter sempre prestado estas perguntas para fazer um full face of Huda Beauty. E quero saber em baixo nos comentários quais são os próximos full faces que querem ver. Espero que tenham gostado do vídeo. E não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal. E até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho